Convento dos Cardais, Lisboa Pequeno e harmonioso, absolutamente encantador O Convento dos Cardais é, a vários títulos, exemplar Um dos raros edifícios históricos de Lisboa que saíram quase incólogos do grande terramoto de 1755 Um dos únicos conventos em Portugal que sempre se manteve ativo com a mesma finalidade para que foi criado no século XVII, há cerca de 350 anos e tão discretamente integrado na malha urbana da cidade que apesar dos seus claustros vistos de fora parece um prédio como outro qualquer Uma espécie de segredo palpitante num dos centros mais movimentados da capital do país O Convento dos Cardais foi fundado em 1681 pela senhora dona Luísa de Távora O seu túmulo apresenta, aliás, o único brasão dos Távora que escapou ileso à perseguição que mais tarde Marquês de Pombal haveria de mover a esta família Abrigo de mulheres com necessidades especiais O Convento dos Cardais é um museu vivo As freiras dominicanas e as suas protegidas que aqui habitam vivem no meio de azulejo, pintura, talha dourada, escultura arte portuguesa do século XVII e XVIII do melhor que alguma vez se fez Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada Música 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 Quero ver, Paula? Eu quero Vai surpreender Repare, Paula, que este armário poderia ser um armário de uma casa normal Um louceiro, um armário de lençóis Exatamente Mas não No seu interior abriga, recolhe esta preciosidade Como todo o convento, o convento está feito para dentro E não a ostentação exterior Sim, por fora é descritíssimo Isto obedece, ou tem a ver com aquela ideia de que o interior é que tem valor O exterior são aparências O interior é mais a vida Este armário, como lhe digo, é um armário fabuloso Talvez as melhores peças da casa Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora da Conceição A quem o convento dos Cardais é dedicado É dedicado E que tem muitas representações de Nossa Senhora Num nicho com ouro policromado e burnido Que é lindíssimo Com a Santíssima Trindade O Pai, o Espírito Santo e o Filho Nossa Senhora está grávida A Serpente, a Senhora da Conceição E Nossa Senhora está em cima do mundo Em forma ovuloide Em forma de ovo De vida É espantoso De vida De vida De vida Neste oratório seria um altar portátil De alguma casa, de senhorial Que fossem do lado para o outro E que transportassem o oratório E as portas encerram uma catequese completa Sobre as virtudes A virtude, alegoria da fé Da esperança Da caridade E da perseverança Tudo fundamentado Com uma comparação com a raiz da romanzeira Quem bem profunda Na fé Melhor floresce Na esperança Mais frutifica Na caridade E depois alcança Alcança a perseverança A palma Está ali a palma e a coroa A coroa da perseverança A coroa da vitória A perseverança Até à morte Perseverar dá trabalho Requer investimento Requer paciência Requer resiliência Resiliência Oh irmã De alguma forma Estas quatro virtudes De resto normalmente Costumam ser representadas A fé, a esperança e a caridade A perseverança não é tão frequente Ver representada Estas quatro virtudes São as virtudes Que desde há 350 anos As irmãs que têm habitado O convento dos Cardais Praticam Primeiro as irmãs carmelitas E agora Das irmãs dominicanas Como a irmã Ana Maria Vieira Desde 1877 Que assumiram A direção Desta casa A irmã Ana Maria Dirige esta casa Pessoalmente Desde 1975 E Todo o discurso museológico Toda a forma como Estas peças estão apresentadas A história que nos contam Foi a irmã Que concebeu isto A José a conceber Também tive ajudas Com a doutora Teresa Raposo Luciano Donat Mas enfim Saiu muito de mim A concepção A ideia De onde se punha O quê O nome que se dava A cada sala Isto tem um espólio O convento dos Cardais Volto a dizer Ninguém diria por fora No coração Mais movimentado Da cidade Tem um espólio Absolutamente Extraordinário Vou pedir à irmã Que nos mostre Algumas das peças Obrigatórias De se atender aqui Sendo que O embaraço É outra escolha Repare neste painel Paula Veja que só um bom pintor É que poderia ter feito Semelhante maravilha A ver pelas tonalidades Do azul E pela perspectiva Este painel É uma boca de cena Com a Nossa Senhora da Conceição A ser coroada Como rainha da paz A oliveira E como rainha dos martes Pela palma Possivelmente Como este painel Foi trazido para cá Depois do terremoto 1755 E foi cortado Porque ele não caberia aqui Vem de outro sítio Não se sabe de onde A lua não está aqui Nem está aqui A serpente Como habitualmente está O que é que a serpente significa? A tentação O pecado Como Mas depois vamos ver Outras situações dessas Aqui no Convento Muito engraçadas Possivelmente Como este painel Foi reduzido As dimensões foram reduzidas Porque não cabia aqui Possivelmente esta parte Inferior Onde estaria representado O mundo A serpente E por aí fora E a meia lua Talvez tivessem desaparecido Lembra-me de uns franceses Da União Europeia Arquitetos Vieram cá uma vez E lhes chamaram La Fame Européenne Porque havia 12 estrelas Aqui na À época éramos 12 Éramos 12 No tempo dos 12 La Fame Européenne Mas é muito bonita E são de facto As 12 estrelas Em torno da cabeça Nossa Senhora da Conceição Representam Portanto é lá As 12 tribos de Israel Há uma grande simbologia Para os 12 As 12 tribos de Israel Os 12 apóstolos Para aí fará Vou-lhe mostrar outro tesouro Outro tesouro que é este oratório É um oratório Seixentista A pintura da Virgem É de um tribuidão tal Osmão Gresbante Um inglês Que veio para Portugal Depois da restauração E os arcanjos São os sete cores Dos arcanjos Que têm a ver Com a pintura sevilhana Lindo É muito superior Segundo o Vítor Serrão A pintura dos arcanjos É muito superior À pintura da Virgem À pintura da Virgem Lindo Portanto Como vê Este pode ser um armário Onde se guarda Lençóis Lençóis Ou outra coisa qualquer Mas que por dentro tem É uma joia Irmã Uma das singularidades Do Convento dos Cardais É que o seu edifício É rigorosamente Ou praticamente igual Desde há 350 anos Quando foi fundado Sorte dele E sorte nossa Exatamente Porque nos podemos rever Num convento Praticamente original Exatamente O próprio chão Esta estijuleira É lindíssima Que muita gente inveja Tem a patina 300 anos 350 anos O teto A mesma coisa Arranjado de vez em quando Sobre sentido A uma tábua ou outra As celas Com a altura que têm Não foram abertas As portas Para serem mais altas Exatamente como eram as celas Os oratórios A pontuarem O corredor Dos dormitórios Portanto Tudo isto Confere a este convento Uma singularidade Que não se encontra Creio eu Em muitos sítios Que estão todos Priorados É absolutamente extraordinário E tão bem cuidado Bom É isso também É devido ao facto De nunca ter estado Deshabitados Esteve sempre habitado E sempre Por irmãs Ainda que agora Acompanhadas De outras pessoas Que cuidam Que as irmãs cuidam E precisamente Aqui está Uma imagem Imagem de Nossa Senhora Dos Aflitos Que foi doada Recentemente Ao convento Mas Que é uma imagem Também secular Não se sabe nada Sobre ela Não é? Doador Ofereceu esta Esta imagem Como reconhecimento Dessa entrega E desse dom Que ele achava Que se praticava Nesta casa E quis que esta imagem Ficasse no corredor Principal do convento Para acolher Quem entrasse Irmã Uma das coisas Comoventes Porque essa é a expressão Aqui no convento Dos cardais É a escala Que convida A intimidade Não é? Repara Era um convento De clausura Em que o silêncio Ocupava o espaço todo Se quisermos O É a oração também O número de religiosas Era pequeno 21 ao máximo E por outro lado É um convento feminino E portanto Os aposentos são pequenos As celas eram pequenas O refeito era pequeno Tudo tem uma escala pequena Mas Por falarmos em pequeno Temos ali a capelinha De São José Que é o expoente máximo Dessa intimidade Que era um oratório Principalmente intimista E que é realmente Uma dimensão tão humana Que é o símbolo Deste convento Em termos de De intimidade Em termos de Uma certa pequenez Que envolve Que envolve De uma certa humildade também Porque está decorado Com peças muito simples E muito baratas Se quisermos Em termos de materiais É uma capela Muito simbólica E nós gostámos muito Ainda hoje É uma capela Deliberadamente Modesta Esta é a sala da paixão Feita de raiz E decorada Com os quadros Com a locação dos quadros Tudo se deve A Luciana Doná Que criou estes Estes volumes Para evitar vitrinas E deu a esta sala Um ar de modernidade Uma modernidade Realmente Irmã Aqui há só Do melhor Luciana Doná De facto Era um Um arquiteto de interiores Com sentido Cenográfico Absolutamente Extraordinário Eu não sei Se haverá Do melhor Mas Do melhor Bom gosto Há Isso Não tenho Qualquer dúvida Aqui nesta sala Paula Eu gostaria de chamar A atenção Para estes crucifixos Para estas peças Indo-portuguesas Magnífico Magníficas Grande parte Destas peças Como a irmã Já nos disse Foram doadas Foram as irmãs Que estiveram aqui Que as trouxeram Das suas famílias De origem E presentes Que terão tido Ofertas das familiares Como aquele que está ali De Dom Pedro Aqui também Continuamos com Indo-português Maravilhoso E esta escultura Que é uma coisa São João Batista Não é irmã? São João Batista Está aqui o livro Mas falta-lhe o cordeirinho E o dedo Está a apontar O cordeiro de Deus Este é o cordeiro de Deus Que falta aqui Obviamente É uma peça Deslumbrante No tratamento Da túnica Este estofado É lindíssimo Encarnado e dourado Também tem Uma nota especial Que são os cabelos Os cabelos Remetem-me Para algum ateliê Para alguém Que fazia Os cabelos assim Nós aqui em casa Temos quatro peças Ou cinco Com estes cabelos Não são pintados Mas são destacados Do pescoço Não era nada habitual Não era nada habitual E não há muitas peças assim Este menino é É deslumbrante É muito bonito Teve muito bom gosto Quando destacou Da minha principal Do meu principal gosto E admiração É esta tábua É uma pintura Sobre tábua Não sabemos A origem dela Nem a autoria Sabemos que ela É uma ressurreição Uma ressurreição Onde não aparece anjo Onde não aparece a Madalena A espreitar Nem aparece ninguém Porque o irrepresentável Não se representa Ninguém sabe Ninguém viu O que está aqui São os símbolos da paixão O sudário Os pregos e a coroa A bacia Do vinagre E do fé E ali As insígnias Dos nazeiros Um rei dos judeus Outra nota muito particular Que me chama a atenção É que do túmulo Sai luz Não está tudo perdido A esperança está lá O túmulo é um túmulo iluminado Eu gosto muito deste quadro Não há visitante nenhum Que conheça o Trivual Eu também não Não sei se a Paula conhece Nas muitas visitas Não, acho maravilhoso E gosto Gosto particularmente De ouvir a irmã dizer O irrepresentável É bom Que não se tente representar Ninguém sabe como foi Ninguém sabe Há relatos Há relatos Disso sabemos Mas aqui é Lina Limpo Simples Sugestivo É isto Repare Paula Nesta maravilhosa Pintura holandesa Século XVII Que representa Uma cena familiar Íntima Da Sagrada Família Desta Santa Ana Vai receber O menino Jesus Levado por um anjo Nossa Senhora Coz-lhe a camisinha Para o banho Porque está ali Uma Massagem de fama Com a Lavanta Está ali um anjo Com o gomile Aqui está O berço O cesto da costura E se dereja no bolo É o andarilho Isto é A harmonia familiar E com os adereços Todos A criança Do século XVII Evidentemente O andarilho Como dizer bem É um caso Não é Mas Com alegria Porque estas coisas Têm que ser feitas Com alegria A música Os anjos músicos Os anjos músicos Aqui nesta cena toda É de facto Uma peça Flamenga Muito bonita E é uma pintura Sobre cobre O que a torna Muito rara Menino Jesus Da abundância É o nome desta peça É linda Irmã Muito surpreendente Às vezes Confundo as pessoas E aparece alabastro Vem-me dizer Que é menino Jesus Em alabastro Eu tenho de dizer Que não é Que é em cera Mas o que torna O que torna A maquineta E a peça Mais insólita Ou mais rara É o título Menino Jesus Da abundância É lindíssimo E o menino Está rodeado De frutos Das mais variadas Espécies E é um Exatamente Remetendo Para essa ideia Da abundância Eu nunca tinha visto Nada assim Confesso Não é uma representação Muito frequente Nunca vi também Também nunca vi E as pessoas Que vêm cá São muitas E também Ninguém diz Ninguém viu Também A inédita Do acervo Do convento Como eu disse No início Irmã O embaraço Nesta casa É o da escolha Há tantas peças Tão interessantes E cada uma Contou uma história Mas esta Está aqui Pirada para esta Tem razão Tem razão É das melhores peças Do convento As melhores pinturas As melhores peças Do convento É uma pintura Tem 5 metros Ela estava colocada Na boca do altar Mores Era amovível É uma pintura rara Porque é uma pintura Feita em parceria Com duas grandes pinturas André Gonçalves E Vieira Lusitano Vieira Lusitano Terá feito o risco E André Gonçalves Pintou Pintou A Nossa Senhora da Conceição Com manto aberto Retomando o tema Mater Omnio A Mãe de Todos Aqui concretamente Está a proteger A Ordem Carmelita Santa Teresa Dávila Santa Teresa Dávila E as suas irmãs E São João da Cruz Ou Santo Elias Com aquele facho de fogo Com a espada de fogo Que é típica de Santo Elias Nossa Senhora da Conceição Com a lua debaixo dos pés A serpente e a maçã Em cima as doze estrelas O Espírito Santo E o Pai Aqui Nossa Senhora Está aqui com uma certa largura Tanca Nossa Senhora é uma senhora do ó Também Está grávida Está grávida André Gonçalves Trabalhou muito Para este convento Vamos até à igreja Está bem Paula Está bem Paula Aquela pintura lá ao fundo Em meia lua É de André Gonçalves É uma coroação da virgem Ele pintou outra igual Para a má de Deus Mas temos mais pintura Para a igreja Para a igreja Para a igreja de a má de Deus Mas de André Gonçalves Aqui na igreja Temos uma anunciação Muito bonita A adoração do menino E temos no coro alto Uma assunção E um calvário O Convento dos Cardais Tem mais de 100 pinturas Relevantes para a história Da arte portuguesa O que é uma coisa Outra das raridades Desta igreja São os azulejos holandeses Aliás Aliás Os Cardais O Convento dos Cardais É um caso de estudo Para a azulejaria Não é? É, senhora Porque permite Comparação Facilimamente Entre o que é a azulejaria portuguesa E o que é a azulejaria holandesa São a última encomenda Das azulejos holandeses Foram os últimos A ser desalfandegados Porque um decreto Proibia a importação das azulejos Como forma de proteger A produção portuguesa Estes azulejos Têm a característica E diga Eu a mais valia De estarem assinados Exatamente E Anva Norte Amsterdum Fécit Não há tantos azulejos assinados Sobre os holandeses O que é que contam estes azulejos? Contam a vida de Santa Teresa de Ávila Toda a volta da igreja Contam a vida de Santa Teresa de Ávila São azulejos Como lhe disse Holandeses Muito despojados Com o azul de Delft Que é inimitável E que é típica Depois repare Que o sombreado É conseguido Com pequenos tracinhos Para sair de uma gravura Os nossos São tudo ao contrário Os azulejos do coro alto Também contam a vida de Santa Teresa de Ávila Foram copiados De certeza Pelas mesmas placas Pelas mesmas gravuras E são completamente diferentes Porque são feitos Por pintores Por pintores à séria Que eu conheci uma perspetiva Que pintavam De cavalete Faziam pintura de cavalete E decidiram trocar isso Pelo azulejo E em pleno barroco português Por exemplo Não há espaços brancos Preenchem-se com uma cabeça de anjo Com um drapê Com uma nuvem Ao passo que aqui Há imensos espaços brancos Porque a sensação que dá É que o Van Norte Não sabia muito bem O que meter dentro destes painéis Tão grandes Eles eram mais talhados E mais habituados A fazer o azulejo avulso Que é uma superfície enorme Metem a cena principal Ao centro Ao centro E o resto Fica assim um bocadinho Falta-lhes a imaginação Talvez Irmã Ana Maria A imaginação dos portugueses Talvez Talvez Irmã Uma das coisas Maravilhosas aqui É que Não obstante Esta igreja E este convento Cumprirem absolutamente O programa Pós-tridentino Discreto por fora Sumpetuoso por dentro Esta sumptuosidade Dos cardais Não esmaga Bem, eu corrijo Sumpetuosidade O convento não é Sumpetuoso Sumpetuoso é a igreja Sumpetuoso Para nós hoje Para o tempo Era normal Porque de resto Como vê lá em cima E as celas Eram sóbrias Pequenas Só que Serviam-se dos materiais Do tempo Os azulejos Por exemplo Mas Este altar Mesmo para pessoas Como nós Todos Portugueses Que estão muito Habituados a ver Talha E talha dourada É excepcional É século XVIII Mas no século XVIII De princípio Não é? Até porque O retábulo Está colocado Podemos colocá-lo Entre o estilo nacional Não é verdade? Que era Uma maneira De fazer os retábulos Com colunas Que saiam aqui Das místulas Passavam-se O entablamento A mesma coluna Descia outra vez E lá está A Nossa Senhora da Conceição Isso é outra coisa Claro Nossa Senhora da Conceição Que é o arago Da igreja E do convento Está assente Num sopedano Que é O Sacrário O Sacrário Que é muito engraçado José Rodrigo de Amalha Concebeu O Sacrário De uma forma Cónica Elevado Uma zona funcional Com os anjos Toriferários Toriferários De asas Que para mim Que para mim Que para mim se destaca De todos os outros Se calhar É uma tontice minha Ou não É capaz de não ser Não será com certeza Estes embutidos Como é que é possível Como é que é possível Isto é tudo mármore Parece uma pintura E é uma pintura E é uma pintura com mármore Mas é entalhado Embutido Faz a sua admiração E a mim também Me fascina Igualmente Como assim A mim Transcende-me O cesto O cesto As sementes Alcachofra Tudo isto Me transcende E saber também Que a pedra É toda portuguesa Que a pedra É toda nossa E ponha-me a ver Este amarelo torrado Que beleza Isto foi um senhor Responsável Por este Aliás creio Que é em todo o país Que é João Antunes Que tinha um atalho Não sei se conhece O túnel Da Santa Joana Em Habeiro Muito bem É todo nisto Ah Aqui temos um oratório Com uma pintura Com uma assunção da Virgem Que é o melhor quadro De Vento Coelho da Silveira Isto é uma coisa Notável Porque Vento Coelho da Silveira Pintou muito Irmã Ana Maria Foi um pintor Com grande produção E de resto O pintor Régio Nomeado por Dom Pedro II Irmã Bento Coelho da Silveira Irmã Bento Coelho da Silveira Foi contemporâneo Da edificação desta casa E naturalmente contemporâneo Da fundadora deste convento O Convento dos Cardais Dona Luísa de Távora Família de triste memória Mas a Dona Luísa de Távora Ainda estava muito longe Das perseguições Que o Marquês de Pombal Haveria de mover À sua casa A Dona Luísa de Távora Que depois do marido morrer Engressou No Convento de Santos o Novo Decidiu Sair dele Tomar esta empresa em mãos Conseguiu as licenças necessárias Para a fundação do convento A partir do rei Dom Pedro II Que não era fácil Conceder Tinha que ter O convento feito Ter as oficinas prontas Ter uma renda suficiente Para a comunidade E para pagar aos capelães Mas a Dona Luísa de Távora Já tinha tudo isso previsto E quanto a isso Ela era muito devota De Santa Teresa da Ávila Exatamente E então Fundou este convento Para Carmelitas Para o qual veio Ele e algumas irmãs De outros conventos Para formar O núcleo inicial Da comunidade Vieram para cá Na noite De 7 de dezembro De mil? De mil seiscentos e oitenta e um Se algum convento tem data Exata de nascimento É este? É este Foi um convento Onde ela viveu Não professa Mas Recolhida? Recolhida Não professa Mas recolhida Morreu com oitenta e dois anos E aqui está sepultada? E aqui está sepultada Creio que num lugar Onde ela quis sempre estar Onde ela quis Morrer também Ficar E também O único lugar Onde preservou O brasão da família Távora Porque os outros Em qualquer lugar Onde houvesse O escudo dos Távora Exato Já sabemos qual era o predito Qual era o destino Que mais tarde lhes traçou Marquês de Pombal Entretanto O convento Pertenceu às carmelitas Até 1833 Data em que O decreto Proibia Ou fechava Os noviciados Femeninos Em 34 Estamos a falar Da extinção Das ordens religiosas Das ordens religiosas E nessa altura As irmãs podiam ficar Nos conventos O que aconteceu aqui E a última Morreu Em 1876 Portanto Foram várias gerações De carmelitas descalças Que aqui habitaram E no último quartel Do século XIX Morreu a última Das carmelitas descalças Do convento dos Cardais Portanto Tudo pareceria Que o convento Ia ter um fim Como os outros Mas não o teve De abandono De abandone De lapidação De roubo Não teve E não teve porquê Não teve porque Nessa altura Havia uma associação Já de longa data Que só ocupava Em bairros Trabalho De cuidados domiciliários E que pediu Este convento Para um asilo De cegas Entre as pessoas Que influenciaram Muito Depois da aquisição Do convento Foi A Ana Isabel Mas depois Quem é que viria Tratar das cegas Também era Outra questão Que se põe Ter pessoas Dentro de uma casa Porque é preciso Tratar delas Também havia Algo muito fresco E muito novo E muito clandestino Sobretudo isso E muito clandestino Que era Uma congregação De irmãs dominicanas Portuguesas Clandestinas Mas porquê clandestinas? Por causa da perseguição Ah, exatamente Porque as coisas Não acabaram ali Não acabaram em 1833 1834 Não, não A coisa prolongou muito Então A Teresa Salvenha Fundou essa congregação E as irmãs Que já faziam Também esses serviços Em bairros Vieram para cá Tomar conta Das cegas Tomar conta da casa Esta casa Teve ainda De sobreviver A outra Fase histórica Terrível Para as ordens religiosas Depois Da extinção Das ordens A primeira república O período Da primeira república Foi difícil Porque de certa maneira Foram mais grosseiros Os republicanos Que os liberais Porque Na república As irmãs Tinham que sair Dos conventos Iam jipes Buscar as irmãs Às casas religiosas E levavam-nas Para o arsenal da marinha E o arsenal da marinha Iam escultadas Umas para o norte Outras para o sul Outras não sei para onde Que assim entendesse As irmãs daqui Também foram Para o arsenal da marinha Já as dominicanas Já as dominicanas Estiveram lá Dois dias Apazeram aqui Funcionários Os hospitais civis Mas Parece que as cegas Choravam tanto Que causavam Muito incômodo E então Mandaram As irmãs Permitiram que as irmãs Viessem para cá Regressassem À casa À casa Mas com uma recomendação Que rezassem baixinho Depois disso Nunca mais Ninguém franqueou As portas Desta casa Para ameaçar As irmãs Para as fazer Para as maçar Exatamente Não, não, não Mais ninguém A partir daí Tudo tranquilo Tudo tranquilo Eu acho que as pessoas Nos respeitam imenso Respeitam imenso O que fazemos Respeitam imenso O modo como fazemos O facto Do convento Estar sempre habitado Por alguém Que não roubava Que não delapidava Que não desviava Faz que estejam cá As coisas todas Em 1910 Foram só dois dias Também não deu grande tempo Dois dias Em que tiraram daqui As irmãs Também não deu grande De maneira que Tudo isso concorreu Para que o convento Seja único E por falar Paula Em peças originais Este espaço É um espaço Absolutamente original Tal e qual Como foi no tempo Todas as carmelitas As mesmas mesas O mesmo chão O mesmo teto Não direi todos os quadros Que estão aqui Mas seguramente Alguns destes quadros Aqui também Por isso está a ver É muito convente Pensar nisso Irma Pensar que Nesta mesa É madeira Sucupira Sucupira vermelha Sim Nestas mesas Nestes bancos Este chão Foi pisado Foi pisado Por gerações E gerações De religiosas Que tinham Uma expressão Escreviam sobre si As carmelitas Uma expressão Muito curiosa Das carmelitas Deste convento Que pisaram este chão Que comeram esta mesa Siga-nos No nosso sítio E na nossa página De Facebook Onde encontra Este E os outros episódios Do Visita Guiada E na nossa página E na nossa página